Meu nome é Chefe Saico e sou chefe pâtisserie, executivo do Rousso de São Paulo. O Ote é um lugar especial para mim, pois foi onde dei a luz ao meu filho, quando era apenas uma maternidade. A minha jornada iniciou quando eu comecei a criar refeições de alta qualidade, saudáveis e sem produtos químicos. Quando meus filhos estavam na faculdade, decidi expandir meus conhecimentos fazendo cursos de culinária no exterior. Voltando ao Brasil, trabalhei nos melhores restaurantes gastronômicos e continuei ampliando meus conhecimentos, ministrando cursos de confeitaria francesa e trabalhando com chocolates brasileiros na elaboração de sobremesas. Estou comprometida em abraçar a equidade, retribuindo as próximas gerações de chefes.